Pessoal, nós passamos o dia em volta redonda, conjunto de atividades, mas principalmente no ato, porque hoje faz 29 anos daquela greve de 1988, em que o exército entrou dentro da CSN e matou três trabalhadores, no caso morreu o William, o Valmir e o Barroso, que são trabalhadores que viraram heróis. Naquela época os trabalhadores estavam lutando por um turno de seis horas, agora a CSN está querendo acabar com um turno de seis horas, está querendo ampliar para oito horas, e eu estou aqui porque é muito simbólico, porque daqui a dois dias, no dia 11, a partir de sábado, entra em vigência essa nova reforma trabalhista, que na minha avaliação é escravização do trabalhador. Rasgaram a Constituição, nem um direito de salário mínimo o trabalhador vai ter. Eu já falei para vocês, o Jornal do Espírito Santo, que está oferecendo vagas de trabalho, contratando por hora, em lanchonetes, R$ 4,45 por hora, que é cinco horas para trabalhar no sábado e cinco horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador vai receber? R$ 170. Vocês viram as declarações do presidente do TST, Ives Gander, falando do dano moral? Agora tem dois tipos de cidadão, cidadão de primeira classe que recebe mais, cidadão de segunda classe. Então, para mim, é muito simbólico estar em Volta Redonda no dia de hoje, lutando contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Eu também aqui vim apresentar as nossas emendas, o nosso trabalho aqui para a região do Sul Fluminense. A gente, no nosso mandato, já conseguiu destinar mais de R$ 10 milhões para o Sul Fluminense. Em Volta Redonda, nós destinamos mais de R$ 1,7 milhão para a saúde e também para a Universidade Federal Fluminense aqui em Volta Redonda, porque houve um processo de interiorização e é muito importante as universidades públicas no interior. Eu quero chamar aqui o vereador Carlinhos, que é vereador de Volta Redonda, Carlinhos Santana. E foi o Carlinhos que esse ano foi no meu gabinete pedir recursos para a Volta Redonda e a gente colocou e disponibilizou através da emenda. Eu quero agradecer e parabenizar o teu trabalho. Eu acho que é muito importante a gente estar com o senador Liniberg. Eu fui a Brasília e foi muito bem recebido, na realidade, porque eu vejo a cidade agonizando na questão da saúde e ele conseguiu para a gente lá uma emenda de R$ 300 mil, que vai ajudar muito essa cidade de Volta Redonda. Mas o mais importante disso foi há dois anos atrás, quando eu acionei o senador Liniberg. Eu gosto de falar da data porque era muito prestes para o Natal. Dia 22 de dezembro, eu já estava em recesso, na Paraíba, liguei para ele porque a SESCEN tinha anunciado 3 mil demissões. E ele disse para mim assim, Carlinhos, pega o presidente do sindicato, Silvio Campos, vai para Brasília, encontra comigo lá amanhã. Nós corremos até na passagem, fomos para Brasília, encontramos com ele lá, marcou uma audiência comigo. Miguel Rosseto, ministro do trabalho, e nós conseguimos falar com o presidente da SESCEN, sensibilizá-lo da importância de segurar os empregos na cidade de Volta Redonda. E aí nós conseguimos parar as demissões de Volta Redonda. Então, senador, nós somos muito gratos. Eu que agradeço. Volta Redonda é grata por isso, o sindicato de metalúrgios é grato por isso, a nossa cidade é grata pelo trabalho que você fez pelo povo dessa terra. Carlinhos, eu agradeço, eu digo sim. Essa não é hora de covardia. Tem uma coisa que tem marcado o meu mandato, que é coragem para defender trabalhador, coragem para enfrentar esse governo ilegítimo do Temer, que está destruindo o país. Eu só peço uma coisa a vocês, vocês têm que ir para as ruas. A gente está resistindo naquele Senado, mas o Senado hoje é uma vergonha. Virou uma casa patronal dos grandes empresários, só a mobilização de rua. Nós temos que invadir Brasília com grandes manifestações contra esse governo do Temer para barrar a reforma da Previdência e lutar contra essa reforma trabalhista, que eu volto a dizer, é criminosa contra os trabalhadores. Coragem para defender trabalhador.